Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ido estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Simbora meus vaqueiros Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amolher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amolher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade, tudo que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O meu amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estou contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estou contigo todo dia Estou contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, tá tudo de mim que vale a pena Te amar, te amar Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Vem que vem da cena Pra ser do meu toque Da gera também da mensarrinha Chama na porta, papai Bora Foi no detalhe De briga em briga Vem, vem, vem falar Que foi falta De tentativas A sua cova Isso é mentira Baixa essa voz Que eu vou ter Baixarias Do indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Não sou com a mágica Isso é mentira Não baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Tô indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa abaixo Minha banda Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vem que esse ódio É essa fúria Aproveita Mais ama Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Vem que esse ódio Vem que esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Nada pra ver Onde a saudade Mais bateu Decisões enganam Seu filho E não eu Tá claro Que sua decisão De me deixar Se afundou pra baixo Já falei O que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas Coisa que sua boca fala Seu coração acontece Bebidas Noitadas E barras Erradas E a Jacolinho Pesco Olho vermelho Você chorou O mês inteiro A Jacopo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá chorando Né Regra não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim A Jacolinho Pesco Olho vermelho Você chorou O mês inteiro Mas a Jacopo Pesco De sua expressão De desespero Tá chorando Né Regra não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Repertório Prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas Que só Vou agafar Seu coração Acontece É Bebidas Noitadas E Joga Joga Viaja Colírio Pesco Olho vermelho Você chorou O mês inteiro Mas a Jacopo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá chorando Né Regra não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro Viaja Colírio Pesco Olho vermelho Você chorou O mês inteiro Mas a Jacopo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá chorando Né Regra não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Arrocha 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 Céu Fábrica Tem sete minutos Pra tocar No seu paredão E no seu coração É tema Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ido Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria Pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudades Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudades Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria Eu voltaria E apagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não Não funcionou Funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo o que nos fez hoje sermos assim Tão com seu novo que foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tão com seu novo que foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Simbora meus vaqueiros Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tá seguindo sua vida né, tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado Ele não se garante eu não sou culpando Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele namorado Solidão, a gente aguenta, mas despreza não Deixa uma ferida, cicatriz no coração Estou cansado de fingir, está tudo bem Você diz que ama, não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta você, envolverá o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir De hoje em diante vou agir Pela razão Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir Pela razão Bota mais uma Bota mais uma, pinte Bota mais uma Aê, imagino Saquei pro cara tomar caça Lembrando da ex Que a bola é do lado de cara fecha Vai tocar os paredões Pai, bora aqui, meu pai, bora aqui Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer, no seu bar azul E reacender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Arroça, arroça, arroça Eu te quero pra mim E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pelo amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estar contigo todo dia Estar contigo até Estar contigo todo dia 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 Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pelo amor da gente Que vem descendo Me representando Minha banda Que retabenda Minha senha Raca top Manda apoio Ragueira da Nativa Bora aí ó E ó que caindo o cavalo É não te ver Ô morena Que saudade do céu Respeita que a chapa Daqueles eu vou beber No porrão Lembra tudo de você Saudade da porra No meu coração Sei tu não tenho Aquele ou não Como é que chama na boca Sei tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego É mais um sucesso do DJ É no repertório da pressão mundial Vivo Escuta aí o outro Saudade da porra Saudade da porra Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem Vaqueiro não Como é que chama na boca Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga E volta volta pro teu vaqueiro Amor 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 volta pro teu freio Tchau, amanhã! E indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros como aquela folha assinada Se eu se peste que a doer assim, não assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender só pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço favor, por favor revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Seu nome é melhor tirar minha pintada Você quer pra roxar e tomar cachaça? Você quer pra roxar e tomar cachaça? Aí roxar e beijar na boca Você quer pra roxar e tomar cachaça? 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 Não fosseBadigado O teu corpo suado O teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado Pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enorme O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende velado Velado, velado A gente se entende Revertório gravando ao vivo Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma amostra Joga a batida, bora, joga aí Mas eu sempre volto Em nome da mídia, mídia ação, nós do povo Carreta, mídia ação Bora oceano e faredão, alô, soneca, soneca Bora, Gabriel, rejei E as mãos nos teus cachorros Bora, madruga, bora, réu, madruga Chamei a banda, bora, bora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enorme O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende velado Velado, velado E a gente se entende velado E a gente se entra Deus que me perdoe, mas se eu tô cego, era até melhor Já dá pra ver que você não tá só Te assistindo, vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado, mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê 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 Escuta aí, ó Isso é a fada dos sentimentos Tocando a outra Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem bem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade O que manter esse nosso compromisso Amor? Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Crê meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Mas se você preferir Mas se você preferir ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor? Tô te implorando de verdade Aceito Deixa baixo minha banda Deixa aí, deixa aí, deixa aí Não beijo outro cara Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas E meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra não agachar, sobrando pra chão Avisa Que a fábrica tá ativa É mais uma, é mais uma Chama aí Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui, eu quero te dizer E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez E só você faz E já passou da hora de você ligar E já passou da hora de você ligar Esperando uma mensagem Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado com a solidão E no meu pensamento só cabe você E no meu pensamento só cabe você E já que veio aqui, eu quero te Joga a batida, joga, joga, joga E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez E agora Beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez E só você faz E então E teu amor e a cachaça Já tu é ver, amor Ativa Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança, facinho, facinho de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo pro meu E parece vale a pena a gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora, me falha aí se vale a pena Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo É que a minha vontade só tá... Deixa baixinho, galera, cantar, deixa aí Me falha aí se vale a pena Eu vou ser só um esquema que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema e de problema eu não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Que igual eu tô agora Me falha aí se vale a pena Eu vou ser só um esquema que a gente se beija e depois manda embora O nome da M.P. Produções é a fábrica da Tiba 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 Me falha aí, nós ramos aí M.P. Produções é a fábrica da Tiba E a casa